do Zé Reis, para que possa fazer a leitura da ata da reunião anterior. Olá, boa tarde, agora são 2 horas e 15 minutos, eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, a gente passa a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta quarta-feira, que foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior com o deputado Zé Reis. Ata da oitava reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 23 de fevereiro de 2021. A presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas e 12 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. A deputada Ana Paula Serqueira, segundo a secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, primeiro secretário DOC, lê a correspondência constante do ofício número 653 de 2021, encaminhando o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado relativo ao quarto trimestre de 2020. O presidente do Tribunal de Contas e de ofícios, isso posto, o presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de leis números 2343 de 2020 e 2429, 2477, 2478, 2480, 2492 e 2494 de 2021. Os requerimentos números 7.365 a 7.369 e 7.371 a 7.392, todos de 2021. E comunicações dos deputados Inácio Franco e outros, André Quintão e outros, e Sábio Souza Cruz. Nesse passo, suscita a questão de ordem o deputado Coronel Sandro. A seguir, a presidência, em atenção à questão de ordem, suscitada pelo deputado Bernardo Mussida, determina seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelas vítimas das chuvas do Estado. Após homenagem póstumas, proferem discursos às deputadas Ana Paula Serqueira e Celis Laviola e os deputados Roberto Andrade, Cristiano Silveira e Dalmo Ribeira Silva. Esgotado o prazo, destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente da Ciência e das Comunicações, hoje apresentadas pelo deputado Inácio Franco e outros, informando sua indicação para líder da maioria. E André Quintão e outros, informando a indicação do deputado André Quintão para o líder do Bloco Democracia e Luta e do deputado Ulisses Gomes para líder da minoria. Ato contínuo, a presidência, em atenção à solicitação do deputado Sávio Souza Cruz, determina seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Breno Moreira Martoni. Após homenagem pós-tumas, o presidente verifica de plano a inexistência do coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para reunião ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. É o que temos, seu presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-á por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Marquinho Remus. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nossos colegas deputados e deputadas. Boa tarde, também aos funcionários dessa casa e todos aqueles que nos assistem hoje pela TV Assembleia. Eu venho aqui, senhor presidente, infelizmente com muita tristeza para falar de novo sobre os maus causados pelas chuvas aí em várias cidades. Principalmente lá na Zona da Mata, aí no Soa Suí. E a gente volta aqui lembrando que no ano passado, logo no início do ano, nós tivemos esses mesmos fatos ocorrendo. Infelizmente, o que a gente tem ouvido de relato de muitos municípios, de vários prefeitos, é que pouca coisa foi realizada contando com a ajuda do governo do Estado. Então, é importante a gente frisar isso, porque, mais uma vez, o que nós estamos vendo é o governo do Estado de Minas tentando colocar toda a responsabilidade nas costas dos prefeitos e deixando de anunciar até o momento qual verdadeira ajuda que vai estar dando a esses municípios. Ser solidário, fazer a visita, ir lá, tudo isso é importante. Mas também é preciso entender que o governo precisa colocar recursos, o governo precisa anunciar logo um plano de recuperação, de apoio a esses municípios, para que esses municípios recuperem não só a parte patrimonial, não só a questão das pontes, das ruas, mas também pensar naquelas famílias que hoje se encontram desabrigadas e que até agora o governo não tem, pelo menos nós não sabemos de nenhum anúncio por parte do governo do Estado de apoio a essas cidades. mas queremos aqui lembrar e ressaltar e parabenizar o grande trabalho feito, como sempre fazem quando acontecem essas chuvas fortes, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Parabenizamos pela atuação deles, mas a gente sabe que esses órgãos sempre aparecem e, como sempre, naquela hora que a gente conta com eles de imediato. Mas é preciso pensar que o governo também precisa fazer a sua parte, precisa dar aos prefeitos já um alento aí de que vai, de fato, corresponder e que vai definir valores para essas cidades. Eu tenho falado muito, onde a gente tem andado, que as nossas cidades, principalmente aquelas que possuem rios correndo dentro do perímetro urbano, esses rios que antes tínhamos histórias, que antes esses rios fizeram parte da nossa juventude, da juventude de muitos e muitos moradores, hoje, eles estão se transformando em um grande inimigo da população. E é pena a gente ver isso. Como nossos rios, principalmente na seca, eles têm mais esgoto, mau cheiro, incomodando todos os moradores. E agora, quando vêm as águas, eles trazem todos esses desastres, trazem todas as consequências. E a gente entende que nós não podemos continuar assim. É preciso começar a estudar, é preciso começar a pensar em soluções para amenizar e para resolver esses problemas. Nós não podemos, cada dia mais, transformando os rios em nossos inimigos. E é o que a gente tem feito, nas conversas que a gente tem, quando estamos lá pelo interior, e que a gente nota muito isso. Como essa geração mais nova, que o rio já não faz parte da sua vida, já não tem sua história, não foi o rio onde ele nadou, não foi o rio onde ele pescou, não foi o rio onde ele buscava água, aí ele já não tem mais o mesmo carinho, o mesmo amor. Que nós aprendemos a ter pelas águas. Por isso, eu acho que, nesse momento em que nós estamos vendo os desastres acontecendo, devido às fortes chuvas, é importante que a gente também chame a atenção para que, assim como todo início do ano, a gente ouve a mesma coisa, porque sempre acontece a mesma coisa, é importante, então, que a gente comece a pensar em soluções para que esses rios voltem a ser, sim, os rios da nossa vida. Os rios importantes, aqueles que, de fato, merecem todo o nosso carinho, principalmente, é dali que a gente sabe que saem toda a água que a gente utiliza na maioria das cidades. Então, por isso que eu quero aqui chamar a atenção para que, no momento em que nós estamos vivenciando tudo isso que está acontecendo em Minas Gerais, como foi no início do ano passado, quando nós fizemos audiências, ouvimos aqui relatos de prefeitos, prefeitos que estavam perdidos, sem saber como iriam resolver os problemas da sua cidade. E, mais uma vez, o que nós ouvimos, e estamos vendo de novo, é o governador de Minas passando a responsabilidade para o governo federal e para os prefeitos. Há poucos dias, eu estava vendo a entrevista do governador, e lá em Santa Maria do Itabeira, na sua visita lá, ele deu uma declaração que demonstra como ele sempre passa a responsabilidade para outros. Tem sido assim com a pandemia, onde ele joga toda a responsabilidade para os prefeitos, onde ele não tem iniciativa nenhuma do enfrentamento ao vírus, e nós estamos vendo agora também com os danos causados pelas fortes chuvas, sabe? Onde ele deu uma entrevista que ele falava o seguinte, abre aspas, ele falava desse jeito, olha, agora o prefeito tem que decretar estado de calamidade para ele poder receber recurso federal. Ele não falou nada, qualquer prefeito sabe disso. E isso não está propondo nada de novo para os prefeitos. E o Estado? Onde que o Estado entra? De imediato nós já sabemos o trabalho, muito bem feito, o trabalho que a gente reconhece, que é do Corvo de Bombeiro, da Defesa Civil. Mas e depois? Como ficam aquelas famílias abandonadas? Como ficam as ruas que foram destruídas, as pontes que foram levadas? Então, por isso, e a gente está aqui para lembrar disso, que no ano passado, muitas das nossas emendas é que ajudaram os prefeitos. Então, mais uma vez, ele deu esmola com o chapéu do outro. Permite uma parte, deputado? Eu ofereço a parte, caro colega e deputado Mocida. Só para testemunhar aqui, eu estava em Santa Maria de Itabira no último domingo, acompanhei a visita do governador, e realmente o Estado de Minas Gerais precisa auxiliar o município. Infelizmente, os danos lá foram muito grandes, é um município pequeno, que não tem condição de se reconstruir se não tiver esse apoio do governo do Estado de Minas. Para ter uma ideia, é uma cidade que o Rio corta a cidade, são quatro pontes, três estão danificadas, só tem uma ponte fazendo a ligação. O bairro inteiro, as famílias perderam tudo. Eu caminhei na lama junto com a família, com as famílias, e as pessoas estavam tirando os seus móveis, seus colchões, suas roupas, brinquedo de menino, tudo jogado na lama, numa cena de guerra, numa cena de entristecer, de doer o coração. Fora as seis pessoas que faleceram em virtude do deslizamento de terra. Então, digo isso para poder aqui também pedir ao governo do Estado de Minas Gerais uma atenção especial ao município de Santa Maria. Nós estamos lá num estado realmente muito difícil. E mais, quero também fazer um pedido aqui, aproveitar esse momento, em relação à vacinação da Covid. Infelizmente, nós estamos lá atualmente com quase 130 famílias desalojadas, compartilhando todos o mesmo espaço, morando numa escola, fazendo refeição junto, dormindo junto. E, óbvio, que diante dessa circunstância, é muito maior o risco de transmissão dessa doença. Então, a gente precisa da ação efetiva e rápida do governo do Estado para poder auxiliar o município de Santa Maria. E eu faço aqui esse pedido, quero reiterar aqui. Obrigado. Por isso, quero deixar também registrada a nossa solidariedade, as famílias, as famílias atingidas, as famílias que perderam seus entes queridos. Mas nós vamos continuar cobrando, cobrando do governo ações efetivas. É isso que a gente quer insistir aqui, que é preciso pensar, porque, senão, no início do ano que vem, nós vamos estar aqui lamentando e reclamando e aqui falando a mesma coisa. Então, é importante que a gente comece a pensar em ações que, de fato, venham para contribuir para resolver esses problemas. Também quero deixar aqui, colocando o meu mandato, como ponto de apoio para a discussão, para repensar mesmo a segurança hídrica em Minas. Nós precisamos pensar nisso, na valorização dos nossos rios. Esses rios que nós estamos vendo cada dia sendo mais degradados e cada dia sendo abandonados. Se antes era abandonado pelo poder público, o que me assusta é quando você vê os próprios moradores já vendo o rio como inimigo. Então, nós precisamos repensar isso, mudar, trabalhar com os moradores para que transformem esses rios em um grande parceiro, um grande amigo, que é o que sempre foi na nossa história em Minas Gerais. Quem de nós não temos aqui histórias da nossa infância, da nossa juventude, nadando e utilizando os nossos rios? Então, é preciso que nós valorizemos isso e tenhamos uma política voltada para a segurança hídrica de Minas Gerais. Mas também eu não podia deixar aqui de aproveitar a oportunidade, porque há poucos dias nós vimos uma postagem do DR, onde lá o diretor do DR, lá da minha regional, lá em Diamantina, falava o seguinte, que estava concluída a obra de tapa-buraco da BR-367. Essa BR-367, no trecho que é de responsabilidade do Estado, inicia ali no trevo de datas e vai até o trevo de turmalina, essa BR, nós já viemos aqui várias e várias vezes, tanto aqui no plenário, mas também lá no DR, lá na CEINFRA, sempre lembrando o governo. E isso não é de agora, isso desde o primeiro ano que eu cheguei aqui nessa casa, que eu tenho alertado e tenho chamado a atenção do governo para o abandono que se encontra a nossa BR-367. E, principalmente, agora nos últimos tempos, desde o meio do ano passado, que a BR está ficando intransitável. É só buracos. Hoje é o buraco na BR. Então nós precisamos dar um jeito, e essa operação tapa buracos, que o DR anunciou que estava pronta, ou o diretor foi enganado, a empreiteira pode até ter feito, comunicado para ele, sem ele ir lá. Então é importante que o diretor passe a saber direito que nada foi feito lá na região. A BR-367 está cada dia pior. O que nós estamos vendo lá é um abandono completo. E para encerrar, senhor presidente, quero lembrar que se a BR-367 hoje está daquele jeito, eu tenho andado pelo interior de Minas e pude deparar com outras MGs também, estado pior ou igual. Estive lá na MG-265, ali do trevo de carangola divino, só tem buracos. Estive na MG-214, que liga o senador Modestino Gonçalves até Capelinha, passando por Itamarandiba, ainda está na terra, mas também está intransitável. Todos abandonados. Então é importante, como também a MG-108, de Mutum a Imores, que se encontra também em péssimo estado. Mas a BR-367 me chamou a atenção, porque nós temos denunciado, nós temos reivindicado do governo que tome providência, e o que nos incomodou foi ver a notícia do diretor do DR falando que já estavam concluídas as obras de recuperação da BR-367, justamente nesse trecho, que é do trevo de São Gonçalves do Rio Preto até o trevo de Carbonita. Quando, na verdade, nós estamos vendo lá que, na realidade, a BR-367 está a cada dia pior. Então era isso que eu queria aqui chamar a atenção e lembrar a todos aqueles que me ligam, que mandam mensagem, cobrando que a gente tome providência sobre a BR-367. O que nós podemos fazer, e vários deputados nessa casa já têm feito, é cobrar do governo. É ir até o DR, é ir lá na CEINFRA, é falar com o governo e também usar esse espaço aqui para estar fazendo essa denúncia. E isso nós temos feito. Mais do que isso, não cabe a nós. Nós não podemos executar. E é isso, é importante as pessoas que estão lá entenderem. Porque não é só porque nós somos deputados lá do Vale do Jequitinhonha, tanto eu como o doutor Jean, que somos filhos lá do Vale, que nós temos como executar a obra de recapeamento, que é o desejo nosso. O que nós queremos, e vamos continuar reivindicando, é que essa estrada seja recapeada e que o governo dê mais atenção às MG, a todas as rodovias que é de responsabilidade do governo do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Marquinhos. Parabéns por sua luta, sua fala, em prol dos que mais precisam. Faço agora a palavra ao deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, e deputadas. Cumprimentar a todos os telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje é um assunto de extrema relevância para a população de juiz de fora. Eu trago aqui comigo, senhor presidente, dois requerimentos de nossa autoria desde o ano de 2019 relacionado ao hospital regional da cidade de Juiz de Fora. Um dos requerimentos, senhor presidente, do ano de 2019, solicita ao governo a previsão para a finalização das obras e solicita informações também sobre as condições e a segurança dos equipamentos e dos recursos investidos naquela obra. O outro requerimento, senhor presidente, pede informações e requer ao governo para que o governo pudesse elaborar o plano de funcionamento do hospital regional de Juiz de Fora. E por que, presidente, que eu tenho solicitado essas ações do governo desde 2019? Foi veiculado agora que nós, dentro do acordo da Vale, está prevista a conclusão das obras do hospital regional de Juiz de Fora. Senhor presidente, essas informações são muito importantes porque nós temos problemas sérios nos convênios já realizados no hospital regional de Juiz de Fora. Eu não tenho informação, deputado senhor Fernando, se a conclusão das obras pode ser realizada de imediato, porque nós temos problemas, inclusive problemas no Tribunal de Contas. E a população de Juiz de Fora imagina que, olha, conseguimos o recurso, brevemente o hospital vai funcionar. E por que eu pedia esses esclarecimentos e essa providência do governo estadual desde 2019? Porque, se nós tivéssemos já elaborado e decidido o plano de funcionamento do hospital, caso o governo tivesse recurso para a conclusão das obras, nós já poderíamos estar discutindo agora o futuro funcionamento do hospital regional da cidade de Juiz de Fora. Mas é fato que nós não temos ainda a definição sobre o futuro daquele prédio. nós não sabemos qual será e como será o funcionamento daquele hospital regional. Então, eu peço aqui, essa discussão tem que ser feita de forma ampla, tem que ser feita de forma célebre e tem que ser feita com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Porque a Prefeitura também depende dessa decisão do governo do Estado para definir formas de custeio, modelo de funcionamento, para que a cidade também possa dar andamento nos seus projetos de saúde. Como, por exemplo, o hospital de pronto-socorro, o HPS. A cidade vai reformar o hospital, vai reformar a sede, vai funcionar o pronto-socorro no mesmo local. Agora, para tudo isso, é necessário que a decisão seja tomada de forma conjunta. Deixar claro que o recurso está contemplado no acordo da Vale, não só o hospital regional da cidade de Juiz de Fora, mas também a conclusão de outros hospitais, mas eu preciso, a cidade precisa, os parlamentares precisam que a Secretaria de Estado, em conjunto com a Prefeitura Municipal, possa definir rapidamente uma reunião, discutir os problemas e as soluções para que a obra, o hospital, seja efetivamente um instrumento para a saúde da cidade de Juiz de Fora. Não adianta finalizar a obra e equipar o hospital se não há decisão da forma de funcionamento do modelo e de fonte de custeio para aquele hospital. Nós temos três obras que iniciaram antes da conclusão das obras do hospital, do hospital regional, de hospitais com 100% SUS, e aí eu falo HU, público 100% SUS, maternidade, Terezinha, que as obras tinham iniciado naquele mesmo momento privado, 100% SUS, hospital João Penido, público 100% SUS, no hospital João Penido as obras não finalizaram. No HU as obras ainda não finalizaram. Então, senhor presidente, eu deixo aqui, já fiz essa solicitação, que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais rapidamente defina uma data para que nós possamos reunir com a Prefeitura e com os prefeitos da região para que nós possamos definir o modelo de funcionamento e qual será o destino daquela obra que até agora já foram investidos mais de 70 milhões e grande parte desses investimentos estão hoje deteriorados, foram saqueados. Nós temos lá fibra ótica que foi retirada do local, fiação foi retirada, uma obra que está hoje totalmente deteriorada. Então, é preciso que o governo rapidamente, que o secretário de Saúde possa rapidamente reconhecer aqui a importância dos deputados e discutir juntamente com os deputados o futuro desses hospitais. Então, passo aqui, agradeço aqui ao presidente, concedo uma parte aqui à deputada Ana Paula. Obrigada, deputada Noraldino. Temos mesmo que reforçar essa luta, fiscalização pela nossa saúde no Estado. Mas eu quero hoje aqui, gente, nesse dia histórico, dia 24 de fevereiro de 2021, fazer o uso desse aparte para celebrar o dia da conquista do voto feminino. Hoje nós completamos, deputada Leninha, 89 anos do direito ao voto feminino no Brasil. E esse é um direito conquistado com muitas lutas, através de muitas mulheres que se uniram e que fizeram valer esse direito que hoje, inclusive, nos traz, Leninha, a esse plenário. E eu quero dizer que esse é um direito que busca a igualdade entre homens e mulheres na nossa sociedade. Lembrar aqui de todas as mulheres que nos antecederam, porque a nossa luta, Leninha, é árdua, é dura, é difícil, mas a delas foi muito pior. E é motivada por tantas mulheres que se entregaram, que se desafiaram, mas que tiveram, sobretudo, muita coragem, é que nós conquistamos o direito ao voto. Conquistamos esse direito, temos direito a votar, mas queremos também o direito de sermos votadas. Temos também o direito de sermos respeitadas nos parlamentos. Ainda temos uma presença muito pequena das mulheres nos parlamentos, e isso não se dá por um simples acaso da sociedade. Nós estamos, nesse momento, em pleno, o ano de 2021, com uma crescente da violência, diversas violências contra as mulheres. Violência doméstica, o feminicídio, que cresce a cada semana de forma assustadora, mas também cresce a violência política e que nós precisamos combater para que mais mulheres estejam conosco aqui nesse plenário. Quero destacar que essa é uma luta de todas nós. Hoje, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem nove mulheres e eu desejo que a próxima legislatura nós tenhamos muito mais para que as nossas lutas possam, de fato, repercutir pelo Estado e pelo Brasil. destacar que essa é uma luta que eu faço desde os primeiros convites que tive como dirigente partidária e luta que eu faço aqui também na Assembleia desde os primeiros meses em que tomei posse e que precisei lutar e conter com o apoio dos parlamentares para a conquista da licença maternidade no Parlamento Mineiro. Quero também ressaltar aqui que é muito importante a nossa presença das mulheres na política porque somos nós as que mais vivenciamos as políticas públicas seja porque mais cuidamos da saúde porque mais acompanhamos nossos familiares porque acompanhamos nossos filhos na escola porque usamos mais o transporte público. Então, nesse dia importante eu quero aqui cumprimentar todas as minhas colegas deputadas todas as minhas colegas do Partido Rede Sustentabilidade Mulheres de Luta mas também de Paz e dizer que juntas nós vamos fazer ainda muita diferença no Brasil tornando esse país cada vez mais justo e igualitário e para todos e todas. Obrigada. Obrigada, Noraldino. Muito obrigado, deputada Ana Paula e parabéns pelo grande trabalho que tem realizado nessa Assembleia Legislativa. e eu finalizo aqui senhor presidente reforçando mais uma vez solicitando ao governo a rápida marcação desta reunião com a Prefeitura de Juiz de Fora e com os prefeitos da região para que nós possamos discutir com celeridade o destino do hospital regional ou das obras do hospital regional. Deputado Fernando aqui é um deputado que tem da nossa região sabe da importância do hospital e eu falo isso deputado não só com relação a cidade de Juiz de Fora mas com relação a todas as cidades é uma solicitação de todos que tem de toda a população que tem interesse em uma saúde pública de maior qualidade e falo e faço esse requerimento aqui em nome dessas pessoas que lutam por uma saúde melhor e faço menção aqui representando essas pessoas o meu grande amigo Silvestre Detone que hoje está passando por um procedimento por um simples procedimento logo logo vai sair desejamos aí a pronta recuperação mas essa luta em prol da saúde de toda a região e da saúde de Minas Gerais em nome dessas pessoas que lutam por uma qualidade de vida não só para si como disse aqui um exemplo o Silvestre Detone um empresário um empresário de sucesso mas tem dentre os seus objetivos lutar por uma melhoria na saúde pública então fica aqui esse nosso reconhecimento permito uma parte aqui ao deputado Fernando Pacheco Obrigado deputado Neuraldino eu só quero ratificar de forma concreta o que o Neuraldino falou eu pertenço a macro região sou da micro região e juiz de fora tem ficado nesse período todo refém de um alto índice de ocupação de leito porque é a nossa sede macro regional e ela precisa de tudo isso e muito mais Neuraldino porque ela nos socorre onde não temos as complexidades para dar a atenção e juiz de fora tem então eu quero junto com você representando a micro região de Cataguas Leopoldina corroborar para que esse secretário possa promover o mais rápido a reunião porque juiz de fora está tendo assim um alto uma alta carga de custos e de demandas e não está tendo em contrapartida as condições necessárias para isso então eu quero parabenizar por sua fala e referendar como um deputado da região que isso é prioridade das prioridades porque nós estamos em pandemia e juiz de fora é o polo central da macro da zona da mata da mesorregião e clama há muito tempo por uma intervenção de investimentos que não está vindo que só vem do governo federal quando vem foi prorrogada agora as questões de leitos de UTI mas eu quero dizer que juiz de fora está na necessidade premente e de forma iminente de receber não só recursos mas a presença do secretário que inclusive é de lá Noraldino muito obrigado eu agradeço deputado Fernando Pacheco é muito importante a união de todos os nossos parlamentares representando a zona da mata para que essa solução seja encontrada o mais breve possível quero dizer que de forma particular eu tenho participado e contribuído de forma efetiva para essa melhoria só no hospital João Penido esse ano foram mais de 2 milhões e 600 mil reais quase 3 milhões investidos que para proporcionar um melhor atendimento de saúde num hospital que é referência mas essa intervenção essa solução para o hospital regional tem que ser encontrada o mais breve possível muito obrigado são essas contribuições muito obrigado deputado Noraldino passo a presidência agora para o deputado professor Cleito para fazer uso da palavra como orador escrito com a palavra deputado doutor Jean Freire boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados aqui presentes deputados que estão em casa trabalhando também aqui conosco pelo aplicativo boa tarde servidores dessa casa telespectadores da TV Assembleia senhor presidente eu vi atentamente a fala aqui companheiro Marquinhos companheiro que conhece muito bem as questões também de Minas mas sobretudo do Vale de Aquitinhonha disse que faria fala em relação a BR367 falei hoje eu disse também para mais uma vez falar da BR367 olha nós temos muitos descasos que nós poderemos teríamos falas discursos aqui para o ano inteiro só sobre as questões da BR das estradas LMGs bastava do Jequitinhonha do Mucuri seria como se diz pano para manga poderia citar aqui algumas e vou citar porque sempre quando a gente fala sobre uma situação de uma estrada e a gente publica isso nas nossas páginas sempre as outras pessoas perguntam mas não falou da minha não é tanto descaso mas vamos relembrar sempre quando eu falo de um eu falo das outras também para relembrar pedra azul a almenara caso histórico terra BR367 27 abaixo de Talbim Jequitinhonha também muitos buracos joaíma passando por fronteira dos vales um pedaço terra e o que está que não é terra está pior ainda passando por águas formosas pavão novo oriente até a BR116 para a sua aí a novo cruzeiro cidade histórica ainda hoje com companheiro amigo violeiro pereira da viola nós falávamos da baía minas já passou trem e hoje é difícil passar cá estrada de terra lama em chuva poeira na seca tetubinha capelinha itamarandiba senador modestino pedaço terra grande parte terra né e em péssimas condições todo ano em época de chuva eu faço questão de passar lá sempre estou nessas mas tem uma mais uma vez eu subo aqui para falar dela não me canso BR367 eu passo nela no mínimo quatro vezes por semana aliás duas vezes por semana para vir e para voltar semana que passou eu passei seis vezes nela em agendas na região e hoje essa parte do objectión já está antes a gente falava muito Marquinho ali do trevo de carbonita até para cima mas agora já está lá do trevo de turmalina basicamente né uma vergonha e eu quero deixar muito bem claro eu ontem dizia numa fala minha na luta pela questão da vacinação eu na medicina na enfermagem que trabalhei também na atuação da saúde eu sempre gostei de lidar com as feridas mas colocar as mãos nas feridas colocar o dedo na ferida para ajudar a melhorar é muito bonito o processo de curativo da gente ver uma ferida infeccionada e ver aquele processo todo melhorando porque eu estou dizendo isso eu vou apontar o dedo e colocar o dedo na ferida não é para torcer é para dizer mais uma vez nós precisamos curar essas feridas esses desmazelos essas questões históricas que as regiões menos desenvolvidas do estado de minas gerais enfrentam com respeito a todas as regiões mas ainda hoje somos tratados diferentes é verdade que os diferentes devem ser tratados diferentes mas com equidade dar mais a quem tem menos e não dar menos a quem tem menos o que nós temos enfrentado é isso é isso que nós temos enfrentado e como o companheiro Marquinhos disse só quem passa lá é cobrado só quem passa lá é cobrado há poucos dias eu a última vez eu saindo aqui da assembleia indo para lá as quintas feiras eu 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 planejando chegar a minha casa a meia noite para descansar porque tinha uma agenda no baixo de chão e no dia de manhã não foi possível chegar a meia noite porque tinha um casal indo de férias casal com uma criancinha ali nessa estrada o pneu tinha furado eu parei ajudei a trocar o pneu e falei com ele nós vamos lhe acompanhar porque tem um posto adiante e pode ocorrer que o o seu pneu reserva pode furar novamente olha demorou foi a questão de um dois quilômetros para o buraco lá se foi o pneu dele a esposa dele com a criancinha entrou no nosso carro nós fomos até o posto ao chegar né ainda mais quando se tem aqueles que levam a questão para a questão partidária porque eles que votaram em alguns não todos mas que votaram em quem está aí aí ah que bom deputado são aqui falei não que bom não eu passo aqui toda semana agora eu quero ajudar esse casal aí o dono do posto dizia que sabe um jeito de resolver ele já foi vereador na cidade lá próxima em turma linda dizendo ele que sabia um jeito de resolver que era só eu chegar aqui e dizer para o governador eu não vou votar esse projeto não vou entrar para votar o projeto se não reformar o estado olha sinceramente iam rir da minha cara iam rir da minha cara nós somos 77 deputados mas eu não sou o único votado lá eu e marquinhos não somos os únicos votados lá tem mais tem muito mais e tem gente que só aparece de helicóptero e avião que aí não conhece a estrada mesmo mas o dia que for anunciar a obra aí vai estar lá dizendo que foi que conseguiu e eu acho que a luta é histórica a luta é histórica e uma oposição em qualquer parte do mundo ela é importante para o governo quando ela aponta a ferida quando ela coloca o dedo na ferida não para piorar a ferida mas para dizer preciso é preciso ir é preciso ver com os próprios olhos vamos falar além das estradas mas com ela sendo a base será por que produtos alimentícios são mais caros lá será por que os produtos da construção civil são mais caros lá pensa o que é passar naquela estrada para chegar lá pensa outro dia eu retornando isso aqui que eu estou falando para vocês num prazo de 15 dias entre vinda e ida um caminhão de eucalipto tombado dois caminhões de eucalipto tombado diga-se de passagem o alto peso sem presença de balança ajuda a deteriorar e destruir as estradas e nada se faz e está sendo cobrada aqui não é de hoje nós como diz muito bem o deputado Marquinhos não temos a caneta na mão cabe a nós fiscalizar e cobrar cobrar e dizer e dar sugestão não são emendas parlamentares nossas que vai conseguir fazer aquilo longe de ser isso não consegue retornando para cá nessa segunda-feira eu sempre planejo marco uma reunião vou chegar a tal hora esquece já não dá para planejar horário e reunião carro quebrado o outro na frente saiu da estrada porque foi sair do buraco lá você tem que escolher não é uma estrada com presença de buracos são buracos que às vezes tem ousadia ali de ter uma presença de asfalto em alguns momentos você só vê terra só vermelho é uma vergonha mas com tanta riqueza em volta com tanta riqueza em volta então a minha fala aqui hoje é para mais uma vez pedir pedir aos companheiros aqui presentes pedir a liderança de governo de clamar implorar olhem por diferentes com maneira diferente dê mais a quem tem menos o vale de Jequichonha precisa de mais e muito mais esse que foi o sonho histórico de JK unir Diamantina a Porto Seguro é preciso ir bastante mais além e aqui a gente fica tentando fazer o que eu posso fazer a mais além de subir na tribuna além de falar pois bem eu convido a cada deputado a cada deputado a secretário de obras ao governo nos próximos dias eu vou dormir na cidade mais distante de Diamantina de onde sai um paciente para fazer hemodiálise eu vou acompanhar o paciente eu quero fazer questão de ir na casa dele se for na zona rural se for onde for eu vou entrar no ônibus de hemodiálise vou solicitar a secretaria municipal de saúde que eu acompanhe aqueles pacientes eu quero ficar com ele o dia inteiro na hemodiálise em Diamantina eu calculo que diz daí uns 400 quilômetros eu quero retornar no final da tarde Diamantina até na casa dele e seria bom que tivesse uma comitiva junto acompanhando os carros acompanhando para nós mostrarmos isso imagina o que que é três vezes por semana eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui muitos servidores dessa casa sabem porque quando iam em audiência pública em Araçai e Itaubim sempre pensavam sempre falavam era uma dor passar naquela estrada uma parte nós conseguimos com muita luta com luta do povo asfaltar pois bem pensa o que que é um paciente sair três vezes por semana fazer em média 400 quilômetros 300 quilômetros até Diamantina passar o dia na máquina de hemodiálise retornar de novo para casa sabendo que amanhã ele vai ter que descansar ou trabalhar para no outro dia voltar isso dói não só a alma dói o corpo dói não só o corpo dói a alma dói o interior da pessoa então é bom quando a gente fala de algumas coisas que muitos e aqui mais uma vez eu quero destacar os servidores dessa casa o cinegrafista que com certeza já foi várias vezes naquela estrada vossa excelência professor Cleito que há poucos dias atrás tive a honra de almoçar com vossa excelência você estava passando ligou para mim lá em Araçuaí eu falei com você cuidado animais na pista buracos muito cuidado eu passo duas vezes por semana imagina a dor de quem passa todos os dias de quem tem que levar o queijo o leite de um aluno que tem que sair das pessoas que todo dia sai de Planalto de Minas para ir para Diamantina no ônibus Rosinha que eles chamam lá carinhosamente assim imagina a dor dessas pessoas então longe de mim ter que é uma vitória as lutas que é uma vitória de um de outro de A ou B é uma vitória do povo eu também aqui estou chamando a atenção dos responsáveis do DR que ali está esse pedaço que eu estou falando da subjurisdição do DR mas também eu quero convidar o povo eu quero convidar você que está me ouvindo ao prefeito ao vereador ao líder de comunidade a todo mundo é só com luta que a gente muda não adianta não adianta cobrar de um deputado cobre de todos vamos fazer a lista de quem foi votado vamos dizer todos aí sim nós podemos chegar aqui de repente vindo deputado que foi votado lá Marquinhos dizer assim olha e agora ou vamos fazer ou nós não vamos votar isso ou vamos aí nós podemos dizer isso aí nós podemos negociar não barganhar para que o povo seja verdadeiramente empoderado então eu quero conclamar implorar pedir a todos e todas ao governo mas ao povo também faça suas manifestações sem levar para a questão partidária faça suas manifestações no Facebook no WhatsApp seus vídeos né e por que não a gente preparar sim sim de maneira pacífica uma grande manifestação para a gente de uma vez por todas ali não cabe mais tapa-buraco e como o Marquinhos relatou aqui que alguém disse que estava concluída eu não sei o que está concluído porque nem o final dos buracos estão concluídos porque ainda vão aparecer muitos ainda vão aparecer muitos a cada dia e eu tenho certeza os carros pelo menos os que eu passei por eles o IPVA está pago as obrigações do motorista está feita os que eu passei eu fiz questão de saber e a estrada está um descaso muito obrigado companheiros e companheiras obrigado deputado doutor Jean Freire a quem nesse momento eu devolvo a presidência muito obrigado professor Cleiton passo a fala agora ao deputado André Quintão presidente deputado doutor Jean Freire antes mesmo de iniciar cumprimentá-lo aí pelo pronunciamento bem como deputado Marquinhos Lemos questões relevantes concordo inteiramente com a importância dessa mobilização inclusive em plenário acho isso fundamental e queria que hoje já nesse início agradecer a confiança das deputadas dos deputados que integram os sete partidos que compõem o bloco de oposição o bloco democracia e luta o meu partido o partido dos trabalhadores o PCdoB o PSB o PL o PROS a rede e também o PSOL ontem foi lida a comunicação da nossa recondução a liderança do bloco e também do companheiro deputado Ulisses Gomes a liderança diminuir então queria aqui novamente reiterar esses agradecimentos e externar aqui todo o nosso compromisso na linha do que já fizemos nesse primeiro biene uma oposição responsável uma oposição que não abre mão de apontar as falhas as omissões na tarde de hoje várias já foram aqui apontadas por deputados que integram o nosso bloco em relação a situação dos municípios atingidos pelas chuvas em relação as estradas sob a manutenção e responsabilidade dos órgãos estaduais mas também com a consciência de que aqueles projetos ou aquelas iniciativas que estiverem vinculadas e conectadas com o interesse público terão também a nossa colaboração o nosso apoio mas na democracia no parlamento uma oposição vigorosa respeitosa mas que também seja respeitada e ouvida é absolutamente fundamental e nesse ano continuando um período trágico da humanidade do Brasil com a pandemia que redobra a nossa responsabilidade nós estamos num momento grave da pandemia no Brasil mais de 10 milhões de casos aqui em Minas Gerais daqui a pouco estaremos aí chegando próximos de um milhão de casos já são mais de 700 mil casos milhares de mortes em Minas mais de 250 mil mortes no Brasil as variantes agora ou seja todo um cenário que requer de cada um de nós muita atenção e principalmente do poder público e nesse dia que é inclusive hoje o dia da jornada nacional de mobilização pela vacina é muito importante que nós fortaleçamos é esse ponto a necessidade da cobertura universal de toda a população com a vacina a população que assim o desejar inclusive estimulada pelo poder público que deve enfrentar as fake news a desinformação o negacionismo que muitas vezes infelizmente parte exatamente é daqueles que deveriam ter a responsabilidade de orientar e traçar e trilhar o caminho certo para a população então é muito importante o protagonismo aqui de Minas Gerais Minas Gerais tem que cobrar mais do governo federal nós temos agora um momento importante nós temos um plano nacional de vacinação agora esse plano está a passos muito lentos devido a irresponsabilidade e as condutas equivocadas do governo federal que não antecipou as tratativas internacionais acadêmicas científicas comerciais sanitárias com as instituições nacionais e internacionais devidas no momento certo é por isso que nós temos hoje uma cobertura irrisória ainda então agora estamos com a necessidade desse plano ter uma intensidade maior mas caso o governo federal continue nessa linha de omissão de desplicência de negligência aí os estados e municípios deverão assumir um protagonismo maior o supremo federal o supremo tribunal federal já apontou nesse nesse caminho aqui em minas gerais nós temos uma legislação aprovada por todos os deputados e deputadas que tive a honra de apresentar que obriga o estado a disponibilizar a vacina de maneira gratuita esse é um outro debate estou vendo muitas discussões em torno da possibilidade de aquisição de vacina pela rede privada olha a prioridade nesse momento é a cobertura para quem precisa e não tem como adquiri-la então nós não podemos também fazer uma disputa quem pode pagar vai ter a vacina e quem não pode não paga nós temos que fortalecer o sistema único de saúde então qualquer proposta nesse sentido tem que levar isso em conta o estado brasileiro tem que disponibilizar a vacina de forma gratuita no caso de minas gerais já está numa legislação que praticamente diz o que o supremo ontem definiu caso o governo federal não cumpra com a sua parte cabe ao estado dentro óbvio das liberações científicas da Anvisa e de agências internacionais caso a Anvisa não faça isso também a aquisição ontem e aqui eu cumprimento o presidente Agostinho Patrus a Assembleia inclusive fez um gesto colaborativo importante numa economia de 80 milhões de reais devolvidos aos cofres do estado só esse valor aí cobriria a aquisição de praticamente 4 milhões 4 milhões e 500 mil doses de vacinas então eu acho que nesse momento a vacina tem que ser a prioridade e lógico a importância do fortalecimento também da FUNED Minas poderia estar muito melhor Minas poderia estar cumprindo o papel que o Instituto Butantan que a Fiocruz estão cumprindo no país em São Paulo mas infelizmente o governo de Minas talvez com uma visão extremamente privatista não fortaleceu a FUNED não encaminhou procedimentos com organismos internacionais agora eu queria aqui salientar muita gente acha que a pandemia está acabando ali na esquina não nós não sabemos o ritmo de produção da vacina está lento essas variantes que eles chamam de cepas do vírus pode exigir campanhas inclusive de novas vacinas com novas vacinas então investir na ciência na pesquisa na tecnologia e aqui nós temos a FUNED centenária é muito importante eu queria deixar então essa prioridade de agenda e ela é também uma agenda legislativa apesar de a gente ter feito a nossa parte aprovando a lei mas é nosso papel fiscalizar e cobrar já tem vários requerimentos para serem aprovados de convocação de secretário de esclarecimentos sobre todos esses processos uma outra agenda fundamental que nós teremos nesse semestre é a discussão na Assembleia com o impacto orçamentário do acordo da Vale e repito aqui eu que fui relator da CPI de Brumadinho um crime cometido cometido contra 272 pessoas que perderam suas vidas 11 ainda não encontradas um crime ambiental um crime econômico um crime contra os municípios um crime contra a economia mineira esse acordo não anula nem elimina a responsabilidade criminal os processos que estão inclusive já ajuizados e em andamento agora esse montante acertado com a Vale ele precisa até por emenda constitucional aprovada pela Assembleia a sua destinação tem que ser discutida e debatida minuciosamente na Assembleia na minha opinião sob algumas diretrizes primeiro lugar as regiões diretamente as regiões atingidas tem que ter a prioridade são os municípios do Vale do Paraopeba são as milhares de famílias que tiveram suas vidas e também suas economias destroçadas o meio ambiente naquela região então você tem uma parte desse recurso que tem que ser absolutamente dirigido a essas famílias essas famílias tem que ter o auxílio o assessoramento de instituições públicas de instituições de assessoramento técnico da sociedade civil as assessorias técnicas independentes então é muito importante esse apoio para que também essas comunidades não sejam enroladas ou enganadas pela própria instituição que cometeu o crime que no caso é a Vale e a CPI demonstrou isso por vários motivos então é muito importante que essa região e esses municípios e essas pessoas tenham prioridade agora nós sabemos que o Estado no seu conjunto sofreu e sofre as consequências econômicas econômicas também então uma parte desse recurso será destinado para obras que dizem respeito ao conjunto do Estado esse debate nós faremos na Assembleia porque são várias destinações que estão previstas de maneira mais genérica nós vamos ter que sentar em cima disso do ponto de vista de estudo de prioridade é importante também que os municípios sejam contemplados não podemos também desprezar a importância de todos os municípios de Minas Gerais e não somente grandes intervenções grandes obras mas esse é um debate que nós faremos e eu reitero aqui a nossa disposição de acompanhar muito de perto essa questão porque ela tocou a todos nós inclusive infelizmente com mortes de pessoas que não vão ter reparação a vida humana é irreperável desse ponto de vista então reitero aqui o nosso compromisso em acompanhar e promover também um diálogo com aqueles setores que não foram envolvidos na discussão do acordo judicial é muito importante também nessa pauta do semestre a recuperação econômica do Estado dos segmentos pequenos e médios empreendimentos econômicos de segmentos que geram empregos nós temos uma iniciativa do presidente da Assembleia Eleitor Agostinho Patruso Recomeça Minas compartilhado e assinado por quase toda a Assembleia que vai abrir essa oportunidade do debate e temos a importância de fortalecer a rede de proteção social nós estamos acompanhando a questão do auxílio emergencial federal que é vital nesse momento mas é importante também medidas mais permanentes e que contem com a participação do Estado as iniciativas de transferência de renda o Renda Minas do Estado fez ainda que de maneira tímida um valor irrisório 39 reais mas já ajudava alguma coisa está cancelado desde o final do ano então nós temos que discutir também com o governo de Minas além da pressão sobre o governo federal para o auxílio emergencial o debate aqui sobre alguma alternativa mais mineira lembrando e por isso que não há como você dissociar o debate estadual do nacional nós temos uma tentativa de ao aprovar o auxílio emergencial você vincular a PEC a proposta de emenda constitucional emergencial que entre outras coisas pode prever a desvinculação a desobrigação dos mínimos orçamentários para educação e saúde isso é um absurdo isso é um escárnio imagine você para votar um auxílio emergencial de quatro meses você retira da constituição federal a obrigação de municípios estados e a união investir em determinado recurso em saúde e educação enfraquecendo o SUS e destruindo o Fundeb essa é a discussão do momento então é um assunto que diz respeito diretamente a todos os mineiros e as mineiras então eu vou respeitando o tempo concedido pelo presidente dizer que o nosso bloco continua com esse compromisso uma oposição que respeita mas quer ser respeitada e que quer pensar Minas Gerais no seu conjunto do ponto de vista do desenvolvimento sustentável da inclusão e da justiça sociais um grande abraço muito obrigado deputado André com a palavra deputado Eli Grilo com a palavra deputado Eli Grilo com a palavra deputado professor Cleiton disparar de seis minutos boa tarde senhor presidente boa tarde deputados e deputadas quero saudar de forma especial os servidores dessa casa também todos aqueles que nos acompanham nesse momento eu comentava aqui com alguns deputados que eu rezo para que chegue o dia em que eu subirei a essa tribuna para fazer um elogio a esse governo mas infelizmente o que me traz aqui não torna possível fazer um elogio mas mais uma crítica a algo que aconteceu no dia de ontem e que nos preocupa demasiadamente senhor presidente Minas tem um grande patrimônio patrimônio natural são seus rios suas montanhas são as nossas cidades históricas que fazem parte do patrimônio imaterial aliás patrimônio material temos um patrimônio imaterial também que é grandissíssimo um patrimônio histórico temos um patrimônio especial que é o povo mineiro mas nós temos também alguns patrimônios que precisam ser preservados e precisam ser cuidados e entre esses patrimônios se encontra o nosso serviço público os nossos servidores públicos e no dia de ontem nós fomos surpreendidos com uma notícia que há um tempo já era esperada mas nós não esperávamos que isso maldosamente fosse feito no período de pandemia quero esclarecer aqui que eu tive 12 votos na cidade de Patos de Minas Patos de Minas não está na minha base eu não sou daquela região mas o que aconteceu em Patos de Minas acende um alerta para aquilo que nós já elucidamos apresentamos discutimos e debatemos nessa casa inclusive doutor Jean Freire na comissão da qual o senhor faz parte que é a comissão de saúde me lembro de uma audiência pública em que nós tínhamos aqui aproximadamente 600 servidores de um dos grandes patrimônios desse estado a fundação hospitalar do estado de Minas Gerais a rede FEMIG que tem entre os seus servidores e entre o seu patrimônio hospitais de qualidade de excelência hospitais que se destacam não só em Minas Gerais não só no Brasil mas na América Latina em Três Corações por exemplo nós temos a antiga colônia Santa Fé que tem a maior especialização em cura de feridas da América Latina poderia aqui citar também o que representa para todo patrimônio médico patrimônio de saúde do país o hospital João XXIII e digo isso porque nos traz preocupação o que foi feito ontem com o hospital regional Antônio Dias de Patos de Minas uma notícia aos servidores daquela casa daquele hospital histórico importantíssimo para toda aquela região de que no dia de hoje seria aberto um edital para a promoção da transferência do hospital regional Antônio Dias para uma organização social sem consulta prévia aos servidores sem diálogo com os servidores e gerando um impacto ainda mais emocional sobre esses deputado Fernando Pacheco no momento em que esses servidores precisavam de amparo valorização precisavam ser abraçados pelo estado de Minas Gerais porque estamos num momento de pandemia esses homens e essas mulheres que estão dedicando a sua vida à saúde pública não bastasse esse momento histórico em que vivemos são surpreendidos com o fato de que aquele hospital será terceirizado essa é a palavra basta ler o edital que nós veremos que ali está um processo de terceirização o que chama atenção deputado Fernando Pacheco deputados e deputadas que nos acompanham é que nós já alertávamos para a possibilidade disso acontecer já sabíamos que isso poderia acontecer e é por isso que eu entrei com um projeto de lei nessa casa porque entre os muitos erros cometidos pelo então governador Fernando Pimentel estava está de retirar dessa casa a prerrogativa dela ser consultada no caso que isso acontecesse mas o meu projeto de lei que inclusive está engavetado na CCJ e é por isso que eu me dirijo aos servidores da FEMIG para solicitarem que esse projeto que é o projeto 1088 de 2019 ele possa voltar a ser discutido na CCJ projeto que define que toda movimentação desse tipo toda transferência da rede pública para as organizações sociais sejam feitas consultando o Conselho Estadual de Saúde Conselho Estadual de Saúde deputado Fernando Pacheco precisa ter o direito de uma oitiva o Conselho Estadual de Saúde tem um papel fundamental nesse caso nós não podemos aceitar que isso seja feito no meio de uma pandemia de uma forma autoritária intempestiva cruel desrespeitando o nosso patrimônio e os nossos servidores é por isso que eu deputado professor Cleide me dirijo aos servidores desse hospital e a todos os servidores da FEMIG dizendo que se isso não for debatido discutido junto com o legislativo nós levaremos isso para a esfera judicial é por isso que eu estou apresentando aqui um requerimento onde esse requerimento exige da direção da FEMIG do governador do estado do secretário estadual de saúde que ele nos apresente um termo de referência um projeto básico de planejamento para tomar essa medida um ato de qualificação dessas organizações sociais uma planilha detalhada de composição de serviços e custos que serão gerenciados por essa OS acaso já tenha sido selecionada essa organização social nós queremos a apresentação do ato convocatório do chamamento público e comprovante de sua publicação apresentação de documentos relativos a qualificação econômica e financeira dessa organização social a planilha detalhada acompanhada de pareceres estudos técnicos que comprovem que a celebração desse contrato de gestão é mais vantajosa para a administração pública um cronograma de transferência de gestão que atente para os estudos preliminares que o antecederam a autorização do conselho estadual de saúde e tantas outras coisas que estamos exigindo aqui nesse requerimento para que eu não possa me alongar aqui no tempo o que eu quero dizer é o que chama atenção que em todos os lugares do Brasil nada contra as organizações sociais muito pelo contrário sou um defensor das OS mas em todos os lugares do Brasil onde OS fizeram gestão hospitalar fizeram gestão de saúde não deu certo e imperou ali casos e mais casos de corrupção vídeo que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente na cidade de contagem nós tivemos uma verdadeira tragédia e aí eu pergunto é esse o caminho que o estado de Minas quer trilhar no meio de uma pandemia onde a saúde pública deveria ser preservada ela é atacada de forma autocrática autoritária desrespeitosa não levando em consideração o grande patrimônio que são os servidores públicos e o serviço prestado pela FEMIG ao longo de sua história muito obrigado obrigado professor Cleito parabéns por trazer sempre temáticas relevantes a essa casa esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião requerimentos submetidos a votação votação do requerimento número 4.594 2020 do deputado Fernando Pacheco a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento pela ordem declarar para encaminhar para encaminhar o deputado Fernando Pacheco boa tarde presidente boa tarde a todos os deputados e deputadas que se encontram neste momento dessa sessão eu venho aqui como autor desse requerimento o requerimento número 4.594 de 2021 está exigindo melhores e maiores informações do governo federal no que tange a medida provisória número 1030 de 2021 da data do dia 22 de 2021 que o governo federal destina para os municípios atingidos pelos desastres naturais oriundos das chuvas dos últimos dias 450 milhões e nesse requerimento presidente eu peço mais e maiores informações para não acontecer o que aconteceu no outro momento do ano passado quando tivemos as chuvas que nós ficamos sem saber quem seria beneficiado quanto que viria para cada beneficiado que viesse ter o recurso e quando seria colocado os recursos no município eu estive ontem em Miraí a cidade vizinha Cataguases na qual eu represento nesse momento e quero trazer para todos os deputados o que eu vi lá me assustou e me preocupou muito porque eu vi um desastre natural provocado pelas chuvas no formato de uma tromba d'água ou de uma cabeça d'água como dizem na qual veio descendo o morro abaixo arrastando toda a infraestrutura que existia e terminando na parte baixa da cidade com toda a via de trânsito normal trazendo muitos prejuízos para o município e aí a gente quer através desse requerimento presidente saber maiores detalhes para isso não ter delongas de chegar aos municípios atingidos quero citar também que tem muitos outros carangola temos atingidos ali manhoaçu manho mirim barbacena aqui na vertente n cidades é para todas e que todas possam através dos decretos de emergência e de calamidade vir homologar isso no governo estadual para também a defesa civil federal estar enviando recursos complementares ou recursos necessários para as encostas margens de rios e estruturas públicas que foram devastados por essa por esse desastre natural e por essas chuvas torrenciais então esse requerimento peço a todos os deputados que aprovem e clamo também ao governo executivo que ele possa fazer diferente do modelo anterior quando no mesmo período no ano passado aconteceram as chuvas que inclusive em Belo Horizonte foi muito trágica e a gente não viu os recursos ir para as cidades do interior então eu estou aqui em nome do interior de Minas Gerais da Zona da Mata minha região querendo saber informações para ir atrás da aplicabilidade do recurso aonde precisa esse requerimento é necessário que seja amplamente entendido pelo governo como um ponto de partida para nós deputados representantes das nossas regiões levarmos para ele para eles o mínimo de condição de expectativa que os problemas irão ser atendidos e que não fique só no cuidado da grande cidade da metrópole ou da região central que isso possa ir para o interior onde eu digo mais uma vez foi muito punido com vítimas divino também me lembrei aqui Guidoval já sofre com isso há anos cataguases também e todo o entorno ali na bacia do rio Muriaé do rio Pomba houve muita tragédia do rio Doce e tudo isso a gente precisa urgente de cobrar do governo estadual porque o governo federal fez a medida provisória encaminhou o recurso e o recurso queremos saber quando que vai chegar quanto realmente que vai chegar a medida provisória é a 1.030 de 2021 e foi publicitado que seria da soma de 450 milhões queremos saber quanto que vai para as partes afetadas espero que possa ir para todas sem distinção porque como fiscal como deputado fiscal do estado eu estarei atento para buscar essa reparação alertei aqui por vários dias não só em plenário mas na comissão o que iríamos passar nos períodos de chuva porque é clássico chega o período de estiagem todo mundo esquece das chuvas torrenciais do período chuvoso e aí quando o período chuvoso se manifesta como foi de forma violenta os prejuízos são claros e as prefeituras não tem os recursos sabemos que o governo estadual também não manifesta com recursos do estado mas temos a informação que o governo federal está fazendo então queremos saber como o governo estadual irá aplicar esses recursos então esse requerimento tem essa finalidade eu peço a todos os deputados presidente que possam votar a favor dessa forma eu termino a minha fala pedindo pela aprovação do requerimento 4.594 de 2020 muito obrigado presidente muito obrigado deputado Fernando Tacheco eu quero esclarecer aos deputados e deputadas nós estamos em fase de votação de requerimentos deputado Batuta encaminhando deputado André para fazer encaminhamento sobre o requerimento pode ser encaminhamento eu quero reforçar presidente quero reforçar a necessidade do requerimento inclusive interposto pelo deputado Fernando Tacheco quer que o governo do estado responda para essa casa como serão gastos o recurso que o governo federal encaminhou para poder dar sustentação às prefeituras que estão nesse momento totalmente desamparadas presidente nós estivemos em Santa Maria de Itabira principalmente no quilombo duas áreas quilombolas que depois de cinco dias não havia nenhum acesso à prefeitura e próprio estado para acolher as famílias então diversas famílias perderam suas casas famílias que hoje dependem exclusivamente da prefeitura para acessar alimentos para acessar o poço de saúde para acessar a escola e eles estão ilhados eles precisam de um simples trator para limpar e garantir o acesso ao quilombo Barro Preto um quilombo histórico 270 casas tem nesse quilombo mais 6 mil hectares que hoje está totalmente tomado por fazendeiros que estão impedindo inclusive que os próprios quilombolas façam a limpeza que tem casas que estão sendo impedidas de os próprios moradores voltarem para suas casas porque tem troncos de árvores enormes na porta das casas e precisa que o bombeiro vá lá e retire a árvore precisa que a defesa civil garanta o mínimo existencial que são cestas básicas quero aqui deixar de pronto que a defesa civil esteve lá ontem até acionada pela deputada Laura a deputada que nós procuramos para tentar dialogar com o estado que o diálogo direto com o estado tem sido muito difícil mas até o momento não tem resposta para a situação do quilombo que infelizmente alguma assistência a cidade tem recebido mas só no centro então a pracinha já foi limpa a porta da prefeitura mas os quilombos estão desassistidos então reforçar a necessidade desse requerimento que sai dessa casa exigindo que o governo do estado dê explicações sobre os recursos que ele recebeu e que as cidades não tem recebido esse repasse agradeço presidente obrigado deputado Andréia a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação directory ou o 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 Obrigado. Votaram, sim, 17 parlamentares. Não houve voto, voto não, nem voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 4.661, 2020, da Comissão de Educação, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1, que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. O que é 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 15 parlamentares votaram sim, não houve voto não e nem voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 4.853, 2020, da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação. Votação do requerimento número 4.853, 2020, da Comissão do Trabalho. Em 18 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Nos termos do artigo 252, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 4.929, 2020, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1, que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Você está acompanhando agora a votação de um requerimento da Comissão de Educação para encaminhar à Secretaria de Estado de Educação um pedido de informações sobre o motivo pelo qual o Estado não vem pagando aos servidores recém-aposentados valores referentes às férias-prêmio. Votaram sim 18 parlamentares. Não houve voto não. Não houve voto em branco. De acordo com o artigo 252, está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento 5.707, 2020, do deputado Carlos Henrique. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação, requerimento. Em votação. Você está acompanhando a votação de um requerimento do deputado Carlos Henrique para encaminhamento ao secretário de Estado de Governo de um pedido também de informações sobre o plano de desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha. Ele quer saber também ações do programa, quais foram os indicativos, sugestões e soluções que o plano apresentou. votaram, sim, 16 parlamentares. Não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 5.835, 2020, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação. Agora o requerimento que está sendo votado é da Comissão de Assuntos Municipais e aí é um pedido para encaminhar ao diretor-presidente da Copasa um pedido de informações também sobre a data de início e término da obra de construção de uma rede interceptora de coleta de esgoto em Sarzido. Votaram, sim, 18 parlamentares. Não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 5.909, 2020, do deputado André Quintão. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação. Agora está sendo votado um requerimento do deputado André Quintão para encaminhamento à Secretaria de Estado da Educação de um pedido de informações sobre contratos firmados e vigentes a partir de uma chamada pública para aquisição de alimentos referentes ao Programa Nacional da Alimentação Escolar. Votaram, sim, 17 parlamentares. Não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento de acordo com o artigo 252. Votação do requerimento número 6.292. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Agora um requerimento da Comissão de Segurança Pública para encaminhamento ao comandante do policiamento rodoviário de Minas Gerais de um pedido de informações sobre o número de autos de infração registrados desde julho de 2019 e também o número de apreensões de veículos e de acidentes de trânsito nas rodovias mineiras nesse período, então, desde julho de 2019. Votaram sim 18 parlamentares, não houve voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1, de acordo com o artigo 252. Votação do requerimento número 6.320 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. em votação. Você está acompanhando agora a votação de um requerimento também da Comissão de Segurança Pública para encaminhamento ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas de um pedido de informações sobre o déficit atual dos servidores, então, no Corpo de Bombeiros. Votaram sim 19 parlamentares, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento de acordo com o artigo 252. Votação do requerimento número 6.303, de 2020, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação. Agora, novamente, um requerimento da Comissão de Segurança Pública para encaminhamento ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de um pedido de informações sobre também o déficit dos servidores das carreiras de segurança pública. O pedido é para que seja discriminado também o percentual de cada categoria. Votaram sim 17 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.396, de 2020, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação. Agora, o requerimento é da Comissão de Transporte para encaminhamento ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e ao diretor-geral do DER de um pedido de informações sobre o andamento do processo licitatório que prevê a contratação de serviços para elaboração de estudos e soluções de engenharia na concessão da rodovia MG290. Votaram sim 13 parlamentares, não houve voto não, não houve um voto em branco. Está aprovado o requerimento de acordo com o artigo 252. Com a palavra para a declaração de voto, a deputada Andréa Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas, o público que nos assiste. Eu votei favoravelmente, presidente, a todos os requerimentos. Queria chamar a atenção de um requerimento oriundo de uma visita técnica que nós fizemos com a Comissão de Trabalho no Hospital João XXIII. Esse pedido era para entender por que o governo do Estado, o governador Zema, desde que tomou posse, vem agindo no sentido de privatizar os hospitais que estão, os hospitais de médio e grande porte. A ação que está acontecendo, tanto no Hospital João XXIII, quanto no João Paulo, é de fusão dos dois hospitais. Trouxe uma crise gigante, principalmente porque o João Paulo atende crianças, crianças queimadas, pacientes graves. E a fusão não só trouxe um transtorno, porque o João XXIII já trabalha com uma superlotação, mas também desrespeita a estrutura organizativa do hospital. Nós sabemos que o interesse e o desejo do governador de privatizar tudo, o SUS reage. E os trabalhadores dos dois hospitais procuraram essa casa e, por meio da visita, nós identificamos outras violações de direito. E que bom que há tempo esse requerimento tenha vindo para o plenário. E também eu quero aproveitar, presidente, que hoje é um dia muito importante, inclusive para resgatar a importância de ter mulheres ocupando o parlamento, que nós também tivemos a iniciativa de apresentar um projeto de lei, foi protocolado nessa casa hoje, celebrando o dia 24 de fevereiro, presidente, que é o dia em que as mulheres conquistaram o voto. Essa história, nós apresentamos um projeto de lei, criando que o dia 24 de fevereiro seja o dia destinado, um dia estadual da mulher na política. A história e a fundamentação do nosso projeto, assinado por outros parlamentares e parlamentares dessa casa, passa por esse histórico. Infelizmente, o Brasil, ele é o país em quadragésimo lugar pior em número de mulheres ocupando o parlamento e ocupando o espaço político. E não é diferente essa casa. Infelizmente, nós temos 77 deputados, 77 cadeiras. E hoje, apenas 9, menos de 11, 10%, 11% são ocupados por mulheres. Então, esse projeto de lei, escrito por outras mulheres, que também reconhece o quanto esse dia, o dia 24 de fevereiro, sendo destinado o dia estadual para a mulher na política, é também uma forma de denunciar o quanto a política ainda é construída majoritariamente por homens e que muitas vezes não observam o que está acontecendo no Hospital João XXIII, que está perdendo toda a sua estrutura, não só no João XXIII, mas no sócio-educativo. Os profissionais têm acampado aqui na casa para denunciar a destruição da política de segurança pública para os nossos jovens, a partir de um interesse único e exclusivo de entregar o serviço público na mão de iniciativa privada. Essas são as minhas palavras, presidente, agradeço. Muito obrigado, deputada Andréia. A deputada Andréia também solicitou uma questão de ordem. Ainda quer fazer? Sim, presidente, quero fazer a questão de ordem. Questão de ordem, presidente, inclusive é importante registrar nos anais da casa essa demanda do sócio-educativo, debates que essa casa ainda precisa se aprofundar, que é o papel do serviço público e, com isso, a questão de ordem. Eu quero trazer que, na programação da Sempre Viva, nós tivemos esse cuidado de trazer debates que ainda estão superficiais aqui na casa, como o retorno à volta às aulas, como a empregabilidade para as mulheres e dizer que, nesse mês de março, nós já iniciamos com um projeto de lei, mas também garantiremos, na programação da Sempre Viva, espaço para debates com diversos campos e essa programação rica começa no dia 8 de março, anunciando um edital aberto para o Estado de Minas Gerais, dando visibilidade e distribuindo a renda para as mulheres, que é garantia de um edital para a seleção de fotos produzida por mulheres e que dê visibilidade à produção artística das mulheres no Estado todo. Uma outra programação também que estamos preparando é o seminário. É esse que eu estou dizendo. O seminário, ele foi provocado pelas mulheres do Estado, mais de 50 mulheres participaram de mais diversas reuniões da Sempre Viva, estão cobrando dessa casa um posicionamento em relação à volta às aulas, está cobrando dessa casa um posicionamento de um programa de empregabilidade para as mulheres e, principalmente, pensando como será, como chegará a vacina a todos e todas. Qual é o plano para que o governo do Estado receba os recursos, inclusive que essa casa entregou ontem quase 80 milhões, seja de fato investido em insumos para produção de vacina pela Fundação Ezequiel Dias aqui no Estado. E com isso, presidente, eu finalizo dizendo que no mês de março a gente vai cumprir essa tarefa histórica, reforçando a necessidade de termos mais mulheres ocupando o Parlamento para trazer debates que, muitas vezes, ficam na planilha. Nós não estamos discutindo planilha de custos como quando o governador fala de eficiência. Nós estamos falando de qualidade de serviço público e qualidade no atendimento às pessoas que sofrem agora com a chuva, mas também, não com a chuva, mas com as cidades sem gestão e com as cidades que estão na mão do agronegócio, porque o que aconteceu em Santa Maria é, sim, terras inteiras devastadas, onde que só boi pisa. De fato, onde boi pisa, vai assorear a terra e vai causar esses grandes desastres que a gente está vendo. E, no seminário, a gente pretende garantir a presença da Luísa Trajano, da Magalu, da Magazine Luísa. Ela estará prestigiando o evento da casa, mas também trazendo toda a sua experiência como mulher, como empreendedora e como grande empresária que tem trazido exemplos de sustentabilidade, mas também preocupado com pautas sociais que vêm também chegando a essa casa para as mulheres. É isso, presidente. Muito obrigado, deputado Andréa. Para a questão de ordem, deputado Bartô. Presidente, muito obrigado. Só deixar claro, só deixar registrado aqui, ontem estive presente em Santa Maria de Itabira, uma das três cidades que foi fortemente atingida esse final de semana. As que a gente chegou, o que chegou até a gente, as três piores foram Carangola, Espera Feliz e Santa Maria. Gostaria de ir em todas, mas, no caso, como foi emergencial, a gente tinha que estar presente às pressas. Acabei indo na que estava mais próxima aqui, mas fica a solidariedade a todos. Estando presente, acho que muita gente pergunta assim, pô, mas o que você tem para fazer lá no local? Acho que, como representante, ter uma autoridade onde houve um problema tão grande como esse, serve, de primeiro momento, alento à sociedade, mostra que o Estado está presente, o Estado está preocupado, o Estado está com olhos para a cidade. Mas, no segundo momento, é mais para realmente colocar à disposição das autoridades que estão tomando frente, e aqui eu deixo um parabéns para a Defesa Civil, tanto estadual, como municipal, como federal, que até a própria federal estava lá também, representando a União. e, em especial, para a Prefeitura de Itabira, pois muito me surpreendeu, como todos sabem, Santa Maria é uma cidade pequena, em torno de 10 mil habitantes, então, é claro que sua estrutura, seu preparo é um pouco aquém de uma cidade maior como Itabira, e, assim, a cidade da região maior ali, que era de comarca, encaminhou ajudas através de próprio secretariado, estando lá presente o dia todo. Eu participei de reuniões na parte da manhã, visitei o local onde estavam os desabrigados na parte da tarde, estive onde houve os piores problemas na cidade, presencialmente, enfim. Então, é muito interessante ver que a cidade de comarca ao lado mostrou-se solidária ao enviar também secretários para poder auxiliar nessa gestão do caos. Então, só deixar o registro aqui que a Assembleia de Minas Gerais está presente sempre onde o povo mineiro necessita. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou o segundo vice-presidente, deputado doutor Jean Freire, encerrando a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira. Assim como na reunião de ontem, as...